E aí, bolão? Agora tá mais só a galera próxima, né, mano? Ué, 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 tô usando a roupa da HTB, mano? Que porra é essa, velho? A roupa da HTB, mano? Ué, 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 ué. É o Coringa Caralho, o Coringa meteu a roupa da HTB, mano Sério isso, Coringão Que mídia, mano Foda-se Mano, o Coringa vestiu a roupa da HTB Minha primeira tropinha de joguinho online Foi HTB E os caras estão usando a roupa da HTB, mano Sério isso E o Coringa E o Coringa E o Coringa Irenice? O que foi o vídeo aqui, mano? Foi o do Coringa que desenrola? Mas não é o canal do Coringa esse aqui, mano.